Uma pessoa que já mostrava desde a infância sinais de agressividade, com uma vida conturbada entre idas e vindas de psiquiatras e internações. Um brilhante aluno de medicina que aos poucos foi decaindo devido aos seus sérios problemas de personalidade. Ambos os lados preenchem a mesma pessoa, e foi essa pessoa que cometeu um dos crimes mais covardes do Brasil. No vídeo de hoje, no primeiro Brasil bizarro do ano, faremos o caso daquele que ficou conhecido como o atirador do cinema. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Paleta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar o primeiro Brasil bizarro de 2022, e por trás aqui das câmeras, eu tenho o meu parceiro Digo Blackson, e é ele quem vai falar qual que é a meta de likes para o vídeo de hoje. 16.650 likes. Então 16.650 likes, e eu vou querer que vocês deixem também bastante comentário. Agora sério, deixa bastante comentário, o que a gente pode pedir para a galera comentar? Também a gente tem que começar a ser criativo e pedir coisas para a galera comentar. Eu acho que a galera pode comentar... Vamos fazer sempre umas disputinhas. Vamos ver, uma disputa brava agora. Uma disputa brava? Pizza ou churrasco? Isso. Vamos ver. Beleza. Qual que vai ter mais volta? Comentem aí, vamos lá. Matheus da Costa Meira, nascido em 4 de abril de 1975, é natural da Bahia e filho de Deulino Vandelei Meira, um oftalmologista de renome em Salvador. Sua mãe, Alina da Costa Meira, era uma enfermeira e pertencia a uma família de classe média alta. Sempre teve acesso a uma ótima educação, porém aos 13 anos começaram os problemas. Matheus apresentava comportamentos depressivos e agressivos e frequentava desde cedo psiquiatras. Chegou a relatar a sua mãe que tinha desejo de tirar a própria vida. Quando sua mãe o questionou sobre o motivo, ele reclamou da solidão e disse que não tinha nenhum amigo. Aos 15, quando esteve nos Estados Unidos para fazer um intercâmbio, sua mãe provisória dos Estados Unidos não o suportou por causa de sua agressividade e foi preciso trazê-lo de volta para o país. Em casa, passou a agredir fisicamente os pais. A única irmã, Ana Emília, era ignorada. Certa vez, quebrou a costela do pai e aplicou um murro no olho da mãe, além de um chute em seu joelho. O motivo seria uma roupa amassada. Ele sempre teve mania de limpeza e organização. A situação seguiu piorando e aos 16 anos, as agressões eram cada vez mais recorrentes. Em casa, se isolava no quarto e pouco conversava. Apesar de ser internado diversas vezes, sempre deixava de tomar os remédios quando recebia alta. Nunca teve um relacionamento muito afetuoso com os pais. E mesmo com toda essa vida conturbada, em 1993, passou no vestibular da Faculdade de Ciências Médicas, da Santa Casa de São Paulo, quando mudou-se para a cidade. Mateus recebia regularmente dinheiro dos seus pais para viver uma vida confortável. Ele gostava de jogar videogame, principalmente jogos violentos. Bom, desde cedo, o Mateus apresentou os problemas comportamentais. E por conta disso, ele foi passando na mão de médicos. Não é que ignoraram esses problemas. Foram tentando ajudar ele. Mas ele conseguiu o efeito desejado, ele conseguia socializar melhor. E depois que ele estava ali socializando melhor, ele era liberado do internato, né? Ia para casa e quando ia para casa, parava de tomar os remédios. Então, voltava a ser uma pessoa agressiva, batia nos próprios pais, fazia o que bem entendia. Era uma pessoa totalmente mimada e tinha que ser tudo da forma dele, muito controladora. E cara, como a gente disse, ele falava de tirar a própria vida, né? Então, imagina, era uma pessoa que realmente tinha um problema bem sério. Apesar disso, ele era um aluno que se destacava muito. Era um aluno considerado brilhante pelos professores que deram aula para ele. E tudo isso ali no primeiro ano da faculdade. Já no segundo, seu rendimento começou a cair. E no terceiro, caiu ainda mais. Por quê? Porque ele foi cada vez mais se afastando da sociedade e foi cada vez mais se reprimindo numa ideia que ele já planejava há alguns anos. Quando ele faz o ataque, ele já tinha um planejamento de sete anos em fazer o ataque. Caramba, mano. Então, tipo, ele ficou matutando na cabeça dele. Ficou matutando, exatamente. Dá para ver claramente que ele foi piorando em todas as atividades da vida dele cada vez que ele foi se enfiando mais nesse pensamento, né? Na faculdade, ele já não era tão brilhante assim. Entre a família, ele foi ficando cada vez mais violento, né? Tipo, tratando os pais cada vez pior. Então, ele se tornou cada vez um ser humano pior. E os próprios colegas que conviveram com ele ali falam que o Matheus era muito introspectivo. O que, assim, não quer dizer nada necessariamente, né? Porque a pessoa é quieta que ela vai fazer alguma coisa de mal, né? Mas ele era assim e ele também reagia mal a qualquer tipo de brincadeira. Então, desde o começo, ele não queria que ninguém estivesse perto dele, entendeu? Bom, o Ivan Pistelli, que foi um dos professores dele, falou que desde o início ele era uma pessoa muito apática. E isso ficou claro desde o começo. Então, cara, tem um monte de registro de que o cara era assim. Isso que é o mais foda, né, mano? A gente sabe que o cara vai fazer alguma coisa, mas não tem como impedir. Porque depois você fala, ah, tem que impedir esse cara. Mas antes, se você falar assim, cara, tem um filho agressivo com problema comportamental e estão querendo prender ele. Vai ter gente que vai achar um absurdo, né? Pô, não, o cara é doente, tem que tratar de outra forma, não sei o quê. Mas você vê, né? Tipo, é uma situação tão complicada que parece que você não sabe um caminho certo por onde seguir, né? O que deveria ter sido feito aqui, né? Claro que nas partes de segurança do ataque tem várias coisas pra ser ponderadas. Mas na questão do Matheus mesmo, de como lidar com ele, né? O que deveria ter sido feito? Já que ele tinha ido nos psiquiatras, já que ele tinha sido internado, já que ele tinha acompanhamento médico. O que deveria ter sido feito? Os pais tinham que obrigar ele a tomar o remédio e botar na boca dele pro resto da vida? Então ele ia ter que ser uma pessoa criada pelos pais pelo resto da vida? Tinha que ter alguma coisa do tipo assim? Bom, e no fim do primeiro ano que ele esteve ali na faculdade, ele foi passar férias em Salvador. E nessa época ele tentou tirar a própria vida de um bisturi. Ou seja, era um sinal atrás do outro. Quando ele volta pra São Paulo, ele morava numa pensão ali com uma galera. Quem faz medicina normalmente faz isso, né? Porque tem que ficar próximo da faculdade. Porque praticamente mora na faculdade. E ele agrediu esse colega, acabou sendo expulso. E a família dele teve que transferir ele pra um apartamento alugado. Ali nesse apartamento, de novo, teve outro caso de agressão. Outro caso de surto dele. Onde ele chegou a quebrar uma porta de vidro com a própria cabeça, mano. Caramba, mano. Você vê que tinha, tipo assim, tinha agressão com os outros e com ele mesmo, né? É, e já tava começando a ficar descontrolado, né? E teve um caso também nesse mesmo prédio. Onde ele ameaçou o porteiro quando ele pediu as chaves pro porteiro. As chaves da caixa de luz. E o porteiro não quis dar pra ele. Ele falou que precisava dessas chaves porque dentro da caixa de luz é onde estavam as vozes que perseguiam ele. Nossa. Olha que, cara, tipo, sério, isso aqui é muito perigoso. Tipo, é onde eu começo a questionar. Será que não deviam ter realmente prendido ele aqui, nesse momento? A partir do momento que o cara começa a falar uns bagulhos assim. Ele começa tanto a ser perigoso pra ele quanto pra sociedade, né? Porque é isso que eu falo. A gente, como ser humano, a gente reage de um jeito que às vezes a gente fala, Ah, é o cara que é meio lelé. Entendeu? A gente subestima. E aí, às vezes, a gente vai perceber depois, né? É foda, mano. E essas alucinações começaram ali a partir do segundo ano da faculdade, né? Essas alucinações, então, vem naquele momento de decaída dele. Inclusive, que tira aquele brilhantismo que ele tinha. E na faculdade, todo mundo percebeu o que tava acontecendo. Tanto que ele chegou a ser encaminhado à assistência ao estudante da universidade. Ou seja, que é um serviço que ajuda a galera, mas chegando lá, eles falaram que não tinham o que fazer. Não podiam atender ele, porque ele tinha surto de perseguição. E ele tinha que procurar outro tipo de ajuda. Então, os pais dele levaram ele de volta aos psiquiatras. Ele chegou a ser medicado. Mas, quando ele era medicado, ele falava que os remédios deixavam ele lento e sem poder de raciocínio. Que, basicamente, era isso mesmo que os remédios estavam fazendo, entendeu? Tirar a agressividade dele e diminuir esses pensamentos, onde ele acabava criando várias coisas. As agressões contra os pais dele não paravam, ao ponto da mãe dele e a Alina ter que ir pra salvador meio que escondido pra tentar fugir do filho. E, tipo assim, nessa situação, cara... Pô, por favor, ninguém vai ser idiota de comentar qualquer coisa contra a família do rapaz, né? Pelo amor de Deus, que eles são as maiores vítimas nessa história toda. Porque eles sofreram desde o início, né? E dá pra ver que eles se esforçaram. É isso que eu tô falando. Eles se esforçaram, tá ligado? Pra, tipo, ajudar o cara. Olha quantas vezes que eles levaram o cara no médico e, tipo, não tinha jeito, entendeu? É, uma hora também não dá, né? Matheus continuou piorando e aí foi decidido que tinham que internar ele. E aí internaram ele na clínica psiquiatra Parque Julieta, que fica na Granja Julieta, num bairro nobre ali de São Paulo. Ele não queria, obviamente, mas mesmo assim foi levado. Então o pai do Matheus, que mora em Salvador, foi pra São Paulo pra poder ver o filho, ver como é que tava o tratamento. Diz que ele tava indo muito bem e acabou voltando pra Salvador e deixou o filho no tratamento. Só que o Matheus conseguiu sair do tratamento, parou de se medicar e não foi mais o consultório do psiquiatra. Nessa altura do campeonato, a gente já tá no terceiro ano dele de faculdade, onde ele cursou o sexto período de medicina. Tudo foi pensado com antecedência. Matheus já vinha planejando cometer um crime assim há sete anos. Na véspera, ele se hospedou em um hotel três estrelas chamado Príncipe Hotel, na Avenida São João, no centro de São Paulo, localizado a 14 quilômetros do Murumbi Shopping. Escolheu o hotel estrategicamente pela proximidade com o shopping. Ele já tinha uma pistola 380 que havia comprado recentemente, mas optou por outra arma para cometer uma ação. Entregou a pistola e pagou mais 5 mil reais por uma submetralhadora americana, calibre 9 milímetros, com capacidade de efetuar até 1.200 tiros por minuto. Arma utilizada muitas vezes para cometer grandes ações. Na noite de 3 de novembro de 1999, Matheus chegou ao shopping por volta das 9h15, onde discutiu com segurança particular. Matheus seria questionado ao rapaz e dito, você toma anabolizante, isso é droga e vai te matar. Sou médico e sei o que é isso. Disse Matheus ao rapaz que procurou um segurança do shopping para avisar que tinha uma pessoa alterada no banheiro. Enquanto isso, Matheus Meira se dirigia ao cinema. Bom, então ele já estava dentro do shopping, já estava com a submetralhadora que ele tinha escolhido para cometer o crime, e lá dentro, você vê, né, teve a cara de pau de puxar uma briga com alguém, puxar uma confusão com alguém, né. Então, tipo assim, estava nem aí para nada, ele sabia que ia fazer e que ninguém ia reparar que ele estava cometendo um crime ali. Então, depois que ele assistiu um filme por cerca de 15 minutos, Matheus foi ao banheiro, tirou a submetralhadora da mochila, apontou para o espelho, olha que doideira, né, apontou para a própria imagem e atirou. Quando ele atirou, teve essa questão de atirar contra ele mesmo, mas ele queria ver se a arma estava funcionando. Uma coisa que ele não conseguiu fazer é tirar a arma do modo intermitente. Nesse modo, a arma dá um tiro por vez. E tem como, igual eu falei, essa arma ia soltar até 1.200 tiros por minuto, que é enrajada, em sequência. Então, ele não conseguiu colocar a enrajada, e isso ajudou a diminuir o estrago que ele ia fazer logo depois. Porque se ele tivesse uma arma que cuspisse balas do jeito que ela podia cuspir, com certeza, muito mais pessoas iam perder a vida. Depois disso, ele voltou para a sala de cinema, parou perto do telão e disparou para cima. Logo depois, ele subiu até a altura da segunda fileira, e ele estava de um lado, mirou para o outro lado e atirou. Tipo, cruzando todo mundo, imagina, né? Mas ele atirou só. Atirou, atirou. Meu Deus do arame, meu Deus, mano. Então, as pessoas, obviamente, ficaram em pânico, começaram a gritar e se jogar no chão, e era tudo o que ele queria, né? Ele estava se alimentando daquilo, porque era aquilo que ele estava planejando há muito tempo. E então, foi quando ele falou, bom, chegou a hora de fazer aquilo que ele tanto queria, e começou a atirar contra as pessoas, né? Ele queria atirar no local que tivesse mais pessoas, e foi o que ele fez. Sete pessoas foram atingidas, sendo que uma delas foi a fotógrafa Fabiana Freitas, que foi atingida com dois tiros no tórax, e acabou morrendo na hora, no local. Mano, imagina o desespero dessa galera dentro desse cinema. Pô, imagina estar num filme... Tá, tá tudo de boa, assim, curtindo o filme. Diz que teve gente que estava no shopping, né, que viu ele passando com a arma, as testemunhas que falaram depois, que achavam que era alguma ação do filme, porque o cara passou com uma arma para um filme que tinha armas e tudo mais, e estão, ah, então, deve ser alguma coisa do filme. Teve gente que viu e deu risada. Nossa, mano. Entendeu? Porque não sabia o que estava acontecendo. Eu nem imaginava, né? O namorado da Fabiana, o Carlos Eduardo, que era produtor de cinema também, ele se jogou na frente na tentativa de proteger ela, e acabou levando um tiro no braço e no pé direito. Graças a Deus, ele acabou não falecendo. Mas logo em seguida, o Matheus ali, num momento de distração, ele deu uma bobeada e se atrapalhou com a arma, e um grupo de pessoas muito corajosas, né, avançou em cima dele para poder tirar. Porque, basicamente, é isso. Um grupo de pessoas, se for para cima, vai tirar. Mas quem que vai lá para, tipo, porque alguém vai levar tiro, cara? É, mano, porque ele está com uma submetralhadora, tem que lembrar disso, né? Quando isso aconteceu, ele não ofereceu resistência, e logo depois, os seguranças do shopping já chegaram e evitaram que ele fosse linchado. Então, 28 pessoas que estavam naquela sala, assistindo a última sessão do filme Clube da Luta, do nada, viveram esse terror por três minutos, onde ficou três minutos atirando. E aquela primeira vítima que tinha morrido no local, a Fabiana, né, ganhou mais pessoas junto com ela, como, por exemplo, após cinco horas na madrugada, logo depois, né, na quinta-feira já, foi confirmado o falecimento do analista de sistema Júlio Maurício, onde uma bala entrou aqui por onde fica a lente, né, do óculos dele, então, atravessou a cabeça dele, ele não teve muita chance, né? Na sexta-feira, logo em seguida, faleceu no Albert Einstein, um dos melhores, também, hospitais do Brasil, né? A publicitária Hermel Luisa Jatobá, de 44 anos, e ao todo, então, tivemos três vítimas e cinco pessoas que foram feridas. E o Matheus foi levado para a delegacia próxima ali, que ficava na seccional sul, no Brooklyn, né, que fica próximo do Murumbi, que também fica na zona sul de São Paulo. Quando ele chegou na delegacia, ele começou a contar um pouco de quem ele era. Ele falou lá que ele ouvia vozes e que ele usava drones. Então, a polícia começou a entender um pouco do que ele tinha acabado de fazer. Ele, inclusive, falou que comprava constantemente, que, inclusive, comprava de um mecânico. Ele deu o nome do mecânico. O nome dele era Marcos Paulo Almeida Santos. Aliás, esse foi o cara que vendeu para ele aquela primeira arma que ele tinha, lembra? A 380, a pistola. Só que, como ele não queria mais aquela arma, deu para o cara, deu mais uma grana, pegou a submetralhadora e o cara, tipo, mano, por que você vai vender uma submetralhadora para alguém? Ainda mais um cara como esse, que você já conhece, né? E era jovem, né? Então, foram para a casa do Matheus e na casa do Matheus encontraram craque, certo? Mais de 300 cápsulas da submetralhadora, ou seja, tinha muita munição. Tinham 4 papelotes com pó, cada um com pelo menos 1 grama de pó. Além de 33 papelotes vazios, ou seja, já utilizados. No dia 11 de novembro, o laudo que saiu do IML disse que o Matheus, durante o dia, durante o ataque, ele estava sob o efeito de pó. Então, além de todos os problemas que ele estava tendo, ele ainda estava sob o efeito de uma doença totalmente destruidora, né? Não, e imagina, mano, que no começo ele estava usando medicamento e agora ele estava usando um monte de droga, tá ligado? Imagina como é que estava... A cabeça dele, né? O corpo e tudo. O preso em flagrante acabou condenado a mais de 120 anos de cadeia. Seus advogados alegaram que Matheus era semi-imputável, ou seja, possuía consciência parcial de seus atos. A sua defesa tentou mostrar que ele sofria de alucinações, ouvia vozes misteriosas e tinha crises de agressividade, além de um comportamento estranho e solitário. O psiquiatra José Cássio, de Nascimento Pita, indicado como testemunha de acusação pelo Ministério Público, falou com Matheus na delegacia e disse que ele não apresentava sintomas de um surto psicótico já três horas depois do crime. Ele deu a Matheus o mesmo diagnóstico, que foi relatado por outros peritos da justiça. Matheus teria transtorno de personalidade esquizóide, problema que não impediria de ter consciência de seus atos. O diagnóstico foi desfavorável a Matheus, pois permitia a realização do júri popular. Do contrário, ele acabaria indo para um manicômio judicial. Depois de várias apelações, Matheus foi condenado aos 30 anos máximos previstos pela justiça brasileira. Em 2007, os magistrados reduziram a pena para 48 anos e 9 meses. Matheus ficou preso no Centro de Observação Criminológica, o COC, parte do Complexo do Carandiru, em São Paulo, até o presídio ser desativado em 2002. Depois que o Carandiru caiu, então, ele foi transferido para um outro presídio, uma outra penitenciária famosa, a do Tremembé, também em São Paulo. E depois, em 2009, foi para outra penitenciária, a Lemos Brito, que fica em Salvador, para poder ficar próximo da família. Mas o Matheus parece que ainda tem problemas de comportamento, como, por exemplo, no dia 8 de maio de 2009, muito tempo depois que ele já estava preso, Matheus tentou tirar a vida de um colega de sala dele, um espanhol chamado Francisco Vidal Lopes, de 68 anos. Meu Deus, nem na cadeia ele deu descanso. Não para, não para. E tudo isso ele fez com uma tesoura, então mostra que não precisa de muita coisa para tirar a vida de alguém ou ser perigoso. E sabe qual foi o motivo? Qual? O cara estava ouvindo TV no volume muito alto. Porra. Então... Então ele realmente tinha um surto com qualquer coisa, né? E aí em 2011, a gente tem uma mudança nesse olhar clínico para o Matheus. Por quê? Porque a Justiça da Bahia absolveu ele dessa acusação aí de que ele tentou matar o cara com a tesoura. Por quê? Porque isso é iniputável. Ou seja, ele não pode sofrer nenhum tipo de punição, já que ele tem doenças mentais e ele não poderia ter nenhum tipo de culpa. Então, agora sim, ele foi considerado uma pessoa com total problema mental e que naquela época provavelmente também não teria nenhuma condição de estar solto, que deveria estar numa necônia há muito tempo. Como teve essa decisão, o Matheus foi encaminhado para o Hospital de Custódia e Tratamento, lá de Salvador. Ou seja, um hospital psiquiátrico, onde provavelmente ele vai ficar para o resto da vida e ele está lá até hoje. E o advogado Matheus fala que não entende como que a Justiça usou o laudo médico dele, onde ele fala que ele não tem condição de responder pelos atos dele para um crime, mas para outro não serve. É, tipo... É, não faz muito sentido mesmo, né, se você for ver. A não ser que seja acumulativo. Ah, antes tinha uma questão, tinha uma dúvida, agora não tem mais, entendeu? Mas aí, de qualquer forma, teria que rever aquela pena que ele recebeu para ele cumprir toda a pena dele em manicômio, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a história do Atirador do Cinema. Eu espero que você tenha gostado da forma como a gente abordou. E se você gostou, vai comentar aqui para a gente qual o próximo vídeo do canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho